Olá meus amigos, eu sou o Coelho do Japão e hoje eu vou falar pra vocês sobre alternativas ao Joy-Con nesse quadro de quarta-feira que fazemos aqui no Barato que é chamado Nintendo Barato temos aqui várias opções, dois Nintendo Switch e vários apetrechos aqui de controles que vocês vão poder conhecer eu quero focar nesse aqui que é a minha maior recomendação de hoje tem muita coisa boa, seja ela premium ou mais barato pra você poder aproveitar melhor o seu Nintendo Switch então já vai deixando seu like aqui no vídeo, inscreva-se no canal Coelho do Japão pra ficar por dentro de tudo sobre o universo Nintendo ativa o sininho de notificações pra vocês não perderem esses e outros quadros aqui no canal e volte sempre nas quartas-feiras pra vocês acompanharem o quadro Nintendo Barato onde a gente apresenta pra vocês jogos e alternativas de qualidade pra vocês economizarem esse quadro é apoiado pela loja easygames.com.br a Easy Games é a mais nova parceira oficial da Nintendo no Brasil eles tem vários dos jogos mais baratos do Brasil, acho que a grande maioria deles e eles estão se especializando em acessórios pra Nintendo Switch você entra no site hoje em dia, a maior seção é a seção de Nintendo é o site cuidado por pessoas de confiança, muito profissionais que tem um excelente atendimento um ótimo pós-venda também e uma entrega super rápida, recomendo vocês entrarem em contato com eles podem pegar qualquer produto lá tranquilo eles tem Nintendo Switch, Nintendo Switch OLED, vários jogos pro Nintendo Switch, acessórios e produtos de Playstation e Xbox também a Easy Games é uma das melhores lojas pra vocês poderem comprar os jogos de vocês e vale a pena conferir, entra lá, easygames.com.br valeu Easy Games por sempre apoiar aqui o nosso trabalho agora vamos nessa amigos eu tenho aqui vários produtos pra poder apresentar pra vocês eu quero focar no Split Pad Pro no Joy-Con do Nintendo Switch, ele é pequenininho, as vezes você vai jogar ele assim lateralmente ele pode ser um pouquinho desconfortável ou se você for jogar no modo portátil do Nintendo Switch, olha eu aqui vocês sabem que muitas vezes pode ficar um pouquinho desconfortável com o tempo você de repente não conseguir segurar ele tão bem quanto você seguraria por exemplo um Pro Controller do Nintendo Switch esse aqui ele tem uma pegada que você encaixa a sua mão aqui, é uma beleza então eu quero abrir com vocês aqui o Split Pad Pro pra poder apresentar vou abrir aqui por baixo essa aqui tem sido a maior dádiva, cara eu tenho adorado jogar no modo portátil com isso aqui depois que eu peguei o meu Switch OLED eu só quero saber de jogar no modo portátil pra poder aproveitar a tela magnífica de OLED dele, né deixa eu até ligar aqui e colocar o Kirby pra rodar, tá? como é que você faz? bom, a gente vai pegar e tirar o Joy-Con aqui agora e encaixar ele aqui, ó como vocês podem ver, ele tem um encaixe aqui atrás que ele segura muito bem o Nintendo Switch, tá vendo? ele fica apoiado aqui então mesmo quando você tiver com a mãozona grande ele cresce lateralmente e fica muito bom de você segurar e como vocês podem ver, uma vez encaixado ele simplesmente funciona imediatamente eu não tenho que configurar absolutamente nada e aí você tira aqui o outro lado encaixa ele, ele fica bonitão e agora você pode jogar e agora você pode jogar no modo portátil do seu Nintendo Switch OLED aqui da mesma forma que você jogaria ele e agora você pode utilizar o seu Nintendo Switch da mesma forma que você utiliza o Pro Controller só que jogando no modo portátil, cara e é muito confortável pra você poder aproveitar os seus jogos assim dessa forma, tá? uma coisa interessante que eu quero mostrar sobre o Split Pad Pro é o seguinte, como vocês podem ver aqui, ó nesse cantinho, ele tem esse botão aqui de turbo, tá vendo? eu posso fazer com qualquer um dos botões do meu controle ele fica com turbo, e aqui atrás ele tem um botão extra também pra a gente substituir algum botão que fique mais confortável, né? só que diferente de outros controles que também tenham a função de turbo esse controle aqui, ele pode ter o turbo tanto nos botões daqui quanto nos botões daqui, simultaneamente essa que é a parte legal normalmente no controle que tem turbo você coloca um botão pra ele ficar com turbo, né? nesse aqui, como eles são separados você pode ter o turbo nos dois, tá? e eu vou mostrar pra vocês isso em ação eu coloquei aqui agora, ó, o Nintendo Switch comum, tá? esse aqui não é o Nintendo Switch OLED é esse aqui que tem os Joy-Conzinhos meus que eu uso, né? o Nintendo Switch comum ó, agora eu coloquei o A ele vem com o manual de instruções em português eu coloquei aqui o A pra ele ficar no modo turbo então, se eu estou, por exemplo, conversando ou no início do jogo, falando com os personagens ele vai passando as conversas automaticamente pra mim a mesma coisa na batalha então, na verdade, pra jogar Pokémon, é muito bom ó, vamos iniciar aqui uma batalha pra vocês verem, ó o A, ele tá simplesmente pressionado ele simplesmente vai lá e continua as batalhas então, pra jogar, principalmente Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl é muito bacana esse controle aqui no entanto, é importante notar que o Split Pad Pro como vocês estão vendo aqui, ó acabou a batalha ali agora ele não é barato, né? ele custa ali na faixa de uns 400 reais mas, se vocês querem uma alternativa barata ao Joy-Con eu também tenho uma coisa pra apresentar pra vocês mas, de qualquer forma, você pode encontrar o Split Pad Pro lá na Easy Games também o link deles está aqui na descrição, tá amigos? esse controle aqui é muito bacana pra poder jogar no modo portátil antes de eu falar da alternativa ao Joy-Con a única coisa que eu tenho que citar é que o Split Pad Pro, ele não tem bateria o que é ótimo, porque você não precisa mas, ao mesmo tempo, ele não funciona fora do Nintendo Switch como um Pro Controller separado ou como um Joy-Con separado, tá? ele só funciona conectado ao videogame agora, um par de Joy-Con atualmente ele fica na faixa, mais ou menos ali de uns 370 a 400 e poucos reais e é claro, um aparelhinho maravilhoso agora, existe uma alternativa mais barata ao Joy-Con que também só funciona conectado a ele que é o Rory D-Pad ele custa metade do preço no Brasil, você consegue encontrar por uns 200 reais eu vou deixar o link da Amazon aqui na descrição pra vocês ele é um aparelhinho interessante porque ele inclui um D-Pad se você olha o Joy-Con comum que a gente conhece ele tem esses botõezinhos aqui no lugar do D-Pad o D-Pad é esse direcional em cruz aqui o Rory D-Pad, como vocês estão vendo aí na tela ele é só pro lado esquerdo do Joy-Con mas ele inclui esse direcional em cruz que é bastante interessante pra jogos de luta então, se vocês não conheciam esse produtinho ele é muito bom eu já fiz uma customização em o meu Joy-Con adicionando um D-Pad e de fato, pra gente poder jogar jogos de plataforma jogos de luta, principalmente jogos de luta 2D os Street Fighters ele é muito superior aos botõezinhos ali do Joy-Con o problema é que pra você adicionar um D-Pad no seu Joy-Con além de você perder a garantia dele e você ter que customizar e poder causar algum problema você perde a disposição dos botões do Joy-Con que quando você quiser jogar de dois eles ficam aqui separadinhos esse é um aparelho que você compra em separado ele substitui o lado esquerdo do seu Joy-Con e você pode utilizar com o D-Pad agora uma outra alternativa ainda é o YCC Team Joy-Con esse aqui, ele é o preço de um, né? da esquerda desse da Hori que vem com o D-Pad só que ele vem os dois e eles são sem fio a qualidade da build dele não é tão boa naturalmente quanto o da Hori, né? mas são os dois e se você tá procurando uma alternativa ao Joy-Con pela metade do preço ali de 200 a 250 reais mais ou menos essa aqui pode ser uma boa alternativa ele já inclui também o D-Pad ali o que é uma coisa bacana e é bom, por exemplo, se você tem um Nintendo Switch Lite ou uma criançada que quer jogar junto com o videogame você consegue fazer ele funcionar também no Nintendo Switch Lite, né? tipo, pra você poder jogar de dois jogadores, né? conectar os dois separadamente digamos, um novo Kirby, por exemplo usando o Switch Lite como uma telinha sem você precisar gastar ali 370, 360, 400 reais em um par de Joy-Con novo obviamente ele não vai ter a mesma durabilidade do que o Joy-Con então, de repente, se você derrubar ele no chão ele pode quebrar um pouco mais fácil mas é uma alternativa mais barata boa que funciona e que eu preciso dizer eu não tenho um desse par de Joy-Con, tá? eu estou pegando várias reviews que eu fiz uma curadoria pra vocês aqui vocês podem procurar outros vídeos também de outras pessoas que mostram esses produtos como eu fiz pra poder falar aqui pra vocês porque esse aqui eu nunca testei mas agora vocês sabem da existência desse produto e pode ser interessante agora, amigos, um outro produto pra vocês poderem jogar no modo portátil ou jogar com o Nintendo Switch enquanto ele recarrega é o Charge Play Clutch da HyperX eu tenho um aqui comigo eu já cheguei a mostrar pra vocês em vídeos você simplesmente encaixa o seu Nintendo Switch inteiro aqui você abre essa tampinha aqui em cima com o Joy-Con e tudo, meu irmão e placa, encaixa ele aqui esse videogame, esse Charge Play Clutch aqui da HyperX ele recarrega o seu videogame enquanto você joga, tá? ele é pesado, ele não é pra você ficar jogando no modo portátil mas ele também tem aqui, ó uma saídinha, né? como essa que você puxa aqui na lateral, né? ele abre e aí você consegue ter a tela do seu Nintendo Switch bem confortável aqui pra você poder jogar apoiado em uma mesa enquanto ele recarrega sem um monte de fio conectado em volta, tá? e ele é bastante confortável aqui, né? você encaixa as suas mãos e consegue jogar confortavelmente aqui podendo angular também se você quiser, né? ele para em pézinho também agora o legal é que ele desconecta aqui também, ó as partes como você pode ver ele desconecta ele também serve como apenas um apoio, né? ao Nintendo Switch ou se você quiser jogar separado só com a telinha encaixada você também pode o que é uma belezinha é uma bateria de 6.000 mAh, né? ele aguenta bastante e o legal é que é o seguinte, ó você pode deixar o seu Nintendo Switch encaixado ali se você quiser uma base pra você poder encaixar os seus Joy-Con e jogar também confortavelmente como um Pro Controller você também pode encaixar os seus Joy-Con aqui, né? tem essa tampinha que você levanta encaixa os seus Joy-Con e pronto o seu Nintendo Switch tá ali sua mão tá aqui e se o seu Joy-Con não tiver Drift você pode, né? normalmente ele controlar o meu tá cheio de Drift e eu tenho uma coisa pra falar pra vocês sobre isso também, tá? vocês podem consertar o Drift gratuitamente eu vou deixar um vídeo aqui na descrição ensinando como vocês podem consertar esse problema do Drift aqui, né? vocês estão vendo, meu personagem tá andando sozinho ali e eu não tô nem apertando nada, tá? é gratuito o conserto disso eu vou deixar o vídeo aqui na descrição pra vocês esse reparo é feito oficialmente pela Nintendo no Brasil gratuitamente só pra frisar e agora, amigos pra gente poder fechar eu tenho uns outros produtinhos que eu já fiz review aqui no canal então eu quero mostrar pra vocês o primeiro deles é o SF30 Wireless Game Pad da 8bit 2, tá? esse aqui ele funciona com tudo não é só com o Nintendo Switch aliás, a maioria desses controles third party funcionam, tá? e ele é mais uma alternativa ao Joy-Con mesmo do que ao Pro Controller, tá? porque ele é pequenininho ele é bem mais barato você consegue encontrar por aí na internet ele funciona muito bem ele é como um controlinho mesmo de Super Nintendo eu acabei de abrir aqui que ele fica guardadinho pra vocês poderem ver, tá? ele é muito bonitinho os botões deles são ótimos, tá? e eu realmente recomendo pra jogos de plataforma jogos de luta principalmente os jogos clássicos ali do Nintendo Switch Online e, claro, a gente tem o Pro Controller oficial da própria Nintendo, né? que é essa beleza aqui que é o que eu mais recomendo e eu só vou citar ele porque ele tá em promoção na Submarino à medida que a gente tá conversando aqui eu vou deixar o link dele que tá saindo a 200 e pouco na Submarino que é um excelente preço porque ele também custa ali na faixa de 350 reais e eu realmente recomendo vocês pegarem ali eu vou deixar o link dele na descrição pra vocês poderem economizar, tá? mas a melhor alternativa ao Pro Controller é o 8bit do SN30 Pro Plus, tá? tem esse vídeo que vocês estão vendo aí na tela que eu faço uma análise, né? o melhor alternativa ao Pro Controller que eu realmente recomendo vocês assistirem é uma análise bem completa e é um controle excelente, tá? que ele tem também botões customizáveis ele tem macro ele tem aqui essa parte de trás que é bem macia de você apertar que não é digital ela é analógica mesmo, tá? e os botões são simplesmente maravilhosos esse controle é absolutamente excelente e aí o mais baratinho que ele ainda é esse aqui que é da Power A, tá? aqueles outros controles eles são da 8bit do da Power A ele é um pouco mais barato ele tem uma versão mais barata ainda que é com fio essa minha aqui ela é sem fio, tá? e ela tem até espaço pra colocar pilha e tem um vídeo que eu fiz uma análise dele também mostrando pra vocês, tá? a única questão sobre esse controle apesar dele ser muito bom é essa aqui, ó pois é tem alguma coisa que parece já estar soltinha nele e isso aconteceu quando ele caiu no chão então a durabilidade dele não é tão boa assim mas é uma boa alternativa ali ao Pro Controller agora o interessante é isso aqui, ó essa caixinha aqui eu recomendo vocês darem uma olhadinha ela permite, por exemplo que a gente use um controle de Playstation 4, né? tá aqui, ó o meu PS4 você pode conectar ele e usar ele no Nintendo Switch por exemplo ou outros controles antigos que você possa ter aí na sua casa que sejam sem fio, tá? o nome é 8bit do Wireless Adapter se você for comprar hoje em dia é importante que vocês atualizem o firmware dele senão talvez ele não funcione com o seu Nintendo Switch você tem que atualizar e atualizar o seu Nintendo Switch e aí você vai conseguir utilizar, tá? eu sei que pra algumas pessoas isso é um problema então é importante eu citar isso aqui pra vocês, tá? esse controle aqui ele é perfeito porque você pode usar qualquer controle de videogames antigos no site oficial vocês conseguem ver ali a lista de suporte ou então vocês podem pausar aqui na tela que eu vou listar pra vocês, tá? é o DualSense do Playstation 5 DualShock 4 DualShock 3 o Pro Controller do Nintendo Switch Joy-Con também, tá? você pode conectar ele em outros aparelhos, tá? o controle Pro do Wii U o Wii Remote e também os outros controles da 8BitDo, tá? ele é compatível com todos esses controles eu realmente acho que isso aqui é muito bacana ele não adiciona input lag ele é um aparelhinho bem legalzinho como vocês podem ver vou abrir aqui pra vocês e ele fica bonitinho você conecta ele no USB ali do seu Nintendo Switch aqui ó e aí você consegue conectar outros controles apertando o botãozinho de sincronização aqui embaixo beleza meus amigos? essas são as alternativas ao Joy-Con ao Pro Controller e mais conforto também pra você poder jogar no modo portátil do seu Nintendo Switch aqui com esses controlões aqui que eu completamente me apaixonei por eles cara eles são absolutamente excelentes lembrando que o nome dele Split Pad Pro tem lá na Easy Games vocês podem comprar lá na Easy Games tá? esse aqui inclusive eu comprei lá e é cara é muito bom eu tô muito apaixonado eu jogo meu Switch OLED deitadão lá de boa com esse controle a mão não dói ele é muito confortável tem as alternativas mais baratas também que não são tão boas quanto mas são mais baratas e as alternativas aos Pro Controles também eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo espero que tenha sido útil pra vocês se vocês curtiram deixa o like aqui no vídeo inscreva-se no canal Coelho no Japão pra ficar por dentro de tudo sobre o universo Nintendo ativa o sininho de notificações aí também cara pra vocês não perderem essa série aqui no canal que fazemos toda quarta-feira e outras séries também que fazemos por exemplo as de notícia as terças, quintas e sábados ou os lançamentos e promoções principalmente que fazemos na segunda-feira pra vocês acompanharem as promoções se quiserem ver as outras dicas desse quadro aqui é só clicar nessa hashtag que tá ali no título Nintendo Barato você vai encontrar os outros vídeos e dá uma olhada na descrição pra todos os links links da Easy Games aqui na descrição o seu próximo jogo de Nintendo Switch dá uma olhada lá pra vocês poderem comprar eles são muito de confiança eles fazem bem as pré-vendas deles também eles tem vários acessórios eles tem o Nintendo Switch OLED a um bom preço no Brasil que é difícil de encontrar pode comprar tranquilo lá na Easy Games que eles são muito de confiança mesmo vai chegar super rapidinho aí na sua casa easygames.com.br vou deixar o link aqui na descrição dito isso meus amigos minhas redes sociais são tanto lá no Twitter quanto no TikTok e também no Instagram eu espero vocês por lá muito obrigado por terem assistido vejo vocês na quarta-feira que vem com mais um episódio aqui do Nintendo Barato eu vou ficando por aqui nos vemos no próximo vídeo um tapa na pata do coelho pra dar sorte e até a próxima amigo ó lembre-se sejam legais com as pessoas que isso é muito importante hein valeu o que é isso? e aí o que é isso? Obrigado.